Olá, tudo bem? Esse é mais um Visita na TV, aqui na Rede Amigos da Cultura e também na TV Votorantim. E você hoje vai conhecer um pouco mais de cultura. Isso mesmo, a gente adora falar aqui de cultura, de show, de teatro, de evento, ainda mais com o nível cultural que a gente vai conversar aqui, que não é para qualquer um não, tá? Então eu tenho orgulho e o prazer de receber aqui o Marco de Almeida, produtor cultural. Muito obrigada pela sua presença, Marco. Obrigado a você pelo convite. Marco, vamos falar aí de várias coisas bacanas, porque o Marco é um produtor cultural bacana. Primeiro assim, o que é um produtor cultural? Vamos começar explicando para o pessoal, porque eles falam, ah, produtor cultural, mas o que esse rapaz produz? É interessante falar sobre a questão de produtor ou produção cultural, né? Há alguns anos, quase todo mundo é produtor cultural. Basta, sei lá, fazer um show de alguém popular, sertanejo, popularista, que é produtor cultural. Não é bem assim. O nome já está especificando tudo, quer dizer, é alguém que faz cultura, o que trabalha e desenvolve cultura. E não, por um lado, tudo pode ser cultura. Por um outro lado, quando a gente até tradicionalmente fala de cultura, a gente está falando de arte, a gente está falando de algo, de um certo padrão que é diferenciado, né? Então, hoje, por um lado, ficou um pouquinho mais popular e raso o que é ser produtor cultural. Por um outro lado, as pessoas que sabem realmente a diferença entre produção cultural e outras produções, valorizam muito quando você coloca esse título de produtor cultural, né? Porque sabe que você está trabalhando com uma casta, com um nível de artistas que se encaixam nessa palavra cultural, né? Ou seja, de arte de alto nível. É bacana, porque realmente é um especial dos produtores. É bom todo mundo trazer cultura, trazer... Mas que nível de cultura? O que agrega para as pessoas? Na verdade, eu sempre acredito, e esse é o foco, sempre foi, sempre, e sempre será o foco do meu trabalho. A orientação que eu dou no meu próprio trabalho. Quer dizer, eu, antes de tudo, gosto de ser respeitado. E, por isso, eu procuro respeitar o público para quem eu ofereço algum trabalho. Porque eu não subestimo o público. Se eu oferecer qualquer coisa para eles, eu vou estar subestimando eles. Talvez eu ganhe até mais dinheiro, mas eu vou estar subestimando. Ou seja, ele não tem capacidade para escutar ou para se aproximar de algo melhor. Então, eu dou lixo aos poucos. Em prática, é isso. Enquanto é exatamente o oposto do que eu procuro fazer. Desenvolvimento cultural é quando você oferece aquilo que a nossa cultura, no caso brasileira, tem de melhor, que você oferece para o público, e ainda mais no nosso caso, que trabalha com a Lei Rouanet, da forma mais democrática possível, que é gratuito. Os nossos concertos, os nossos shows, as nossas atividades culturais, praticamente quase todas são gratuitas ou a preço popular. Esse ano, aqui em Sorocaba, a MDA vai realizar 53 atividades culturais durante o ano. 53. 53. Entre oficinas culturais, entre concertos, apresentações, workshops, enfim. Cinco são a pagamento. Das 53. E cinco apresentações custando R$ 20,10. R$ 20,10. Então, isso, para mim, é também respeitar o público. Ou seja, a gente oferece aquilo que é o melhor, da forma mais acessível para qualquer um. Então, sem a visão mercadológica ou mercenária da cultura. Então, é por isso produção cultural. De verdade mesmo. De verdade. Pura, como a gente diz. E o que que vem agora? Qual é o primeiro evento que o pessoal já vai poder curtir aqui em Sorocaba? Ele marca que são vários famosíssimos. Mas a gente vai começar um por um para todo mundo entender aí. E para todos os gostos, né? Que isso que é bacana. Sim. Nós começamos na semana do dia 23 de março, que faremos a abertura da quarta temporada de música clássica, que é o Sheffler Música, com uma grande cantora lírica brasileira chamada Luciana Bueno, que fará então essa abertura, todas no Teatro Municipal de Sorocaba, sendo cinco apagamentos e cinco gratuitos. Os cinco apagamentos é justamente aquelas que eu falei de R$ 20,10, né? Esta apresentação do dia 23 de março, que então é a abertura da quarta temporada, ela é gratuita. Então, é só retirar os ingressos uma hora antes, diretamente no Teatro Municipal. A temporada de música clássica também vai realizar dez oficinas de música, que é para músico, para não músico, para leigo, para quem quer se interessar mais e conhecer mais a música clássica, que é totalmente gratuito e acontece uma vez por mês aos sábados, no Lucas Terapêutico Desenvolvimento Humano, lá no Parque do Campolim, que é uma sala bem bacana. Com um professor especializado nesse tipo de linguagem. Então, é uma coisa que deu certo, muito certo no ano passado, que a gente começou, fizemos oito oficinas, foi um grande sucesso e então esse ano a gente aumentou para dez, né? Então, onde as pessoas que frequentarem essas oficinas vão poder ter esse acesso a essa desmistificação da música clássica, que é para uma elite cultural. É isso que eu ia falar. Porque não existe isso, qualquer arte é para todo mundo e você não precisa conhecer profundamente nada para você se aproximar, pelo contrário, é a partir de uma aproximação que pode existir a vontade do conhecimento, que é essa a função das oficinas, né? Ela não quer impor nada, ela simplesmente, a partir de uma escuta musical, ele te dá elementos para você conhecer mais e para você ter mais vontade de escutar. Por isso, o subtítulo dessas oficinas chama Como Ouvir Música Clássica. Então, esse é um trabalho muito importante porque é uma das poucas temporadas de música clássica do interior do estado de São Paulo. Não existem muitas temporadas de música clássica no Brasil. Existem algumas que são megagalárticas, aquelas internacionais, importantíssimas, que têm um investimento de milhões de dólares e poucas que são realmente temporadas, ou seja, que duram o ano inteiro, né? Tem muitos festivais, mas não temporadas. E o de Sorocaba, eu poderia até dizer que é a única do interior do estado de São Paulo. É, a gente não ouve falar mesmo, ou não tem alguma divulgação, mas é aquele Então, assim, é muito importante para a nossa região, para a nossa cidade. Esse é o primeiro... Esse workshop, então, se eu te perguntar desses workshops, qual que é? Você falou, quem não conhece? Ah, não conhece nada. Então, conhece, já ouviu música clássica? Ah, ouvi aí. Ah, um tal de Chopin, um tal. É assim, né? O que a pessoa não conhece? Ah, mas isso não é para mim, não. É pelo contrário, qualquer um vai conseguir se inteirar do assunto e do tema e conhecer mais. Porque o que acontece ainda é bastante cultural em relação ao Brasil, né? Porque qualquer cultura, qualquer ação cultural, sim, tem que vir do povo. Mas, isso antigamente, na minha opinião, hoje, vem de cima. De quem está comandando aquele núcleo, é que pode desenvolver isso. Ou seja, nossos políticos, a maioria deles, por natureza, já não tem essa aproximação ou não tem essa vontade de se aproximar, tradicionalmente, porque o brasileiro não tem esse costume com a música clássica. Nós tivemos um governador corajosíssimo que fez a revolução de São Paulo, por isso do Brasil, porque São Paulo tem ali um grande exemplo que serve para todo mundo, que foi o Mário Covas, que investiu muitos milhares de reais naquele momento para construir uma das maiores salas de concertos do mundo e a melhor da América Latina. E investiu em uma orquestra sinfônica estadual, que hoje é entre as melhores também do mundo. Então, isso aumentou. O público da música clássica em São Paulo está renovando a faixa etária do público, porque antes você ia nos concertos, você via todos os cabelinhos brancos. Hoje você vê muitos jovens, e é interessantíssimo isso, mesmo porque eles fazem um trabalho de contrapartida, ou seja, eles levam escolas estaduais para escutarem ensaios, têm aulas didáticas sobre música para todo mundo, que é formação de público, e essa é a função de todo governo. Então, infelizmente, não todos os estados, não todas as cidades têm ou teve políticos com essa capacidade, como o Mário Covas teve, a coragem de fazer em uma cidade tão complicada como São Paulo, e você investir naquilo que poderia ser um luxo, mas ele teve uma visão lá para frente, que é isso que a gente espera, talvez, dos grandes políticos. Quer dizer, não é só o que acontece agora, que, porém, é o que todos os políticos trabalham. É com o aqui e agora. Então, acaba nunca a gente desenvolvendo nada, seja no nosso dia a dia, seja, sobretudo, na nossa questão cultural. Então, o brasileiro, no geral, e não é só aqui na nossa região, fala, ai, música clássica, não conheço, não sei, é uma coisa para... Não é para mim, né? E que não é verdade, basta você... Nós tivemos milhões de vezes a prova disso, até porque fizemos música clássica ao ar livre, as pessoas ficam emocionadíssimas, ficam felizes. Então, você percebe que o público não é medíocre. São os outros que mediocrizam o público. É verdade. O público em si não é medíocre. E ele não sabe, muitas vezes, que ele também pode ter esse acesso e de que ele gosta. Precisa ser oferecido isso. Então, da nossa parte, sem grandes megas, investimentos, mas com um grande esforço de todos os patrocinadores que estão envolvidos nesse processo e mesmo nosso de produção, a gente oferece o melhor para a nossa região. Fantástico. Então, começa o dia 23 agora, o chefe, no Teatro Municipal, Teutônio Vilela. No site, a gente vai deixar o site aqui da MDA depois, para o pessoal já ir entrando e sabendo tudo certinho, como faz para conseguir os ingressos e tudo mais. Aí, vamos para os outros eventos. Pensa que acabou? Não. Tem muita coisa e muita coisa boa. Aí, depois, começa o Metsu. Vamos falar do Metsu Cultural. Tem mais, mas vamos falar do Metsu Cultural. Estou com o papel aqui, sabe por quê, gente? É o sétimo ano do Metsu e vai começar... Não, vai ser uma coisa diferenciada. Esse ano o Marco vai explicar. Eu não vou ficar aqui contando antes a surpresa. Que vem de diferente, que eu achei brilhante esse ano no Metsu, Marco. Existem algumas diferenças, seja práticas, sejam práticas, sejam conceituais do Metsu a partir desse ano. A primeira, que é aquela questão prática óbvia, que espero que todos já estejam sabendo, que o Metsu Cultural deixa de ser apresentado aos domingos de manhã às 11 horas no Parque do Campolim e passa para sábado à tarde às 17 horas sempre no Parque do Campolim. E como já é tradição, nesses sete anos de desenvolvimento das atividades do Metsu Cultural, nós somos pontuais. Nós começamos pontualmente no horário que está marcado. não existe a possibilidade de atraso nenhum. Então, às 17 horas no sábado, no Parque do Campolim. Nós começamos, esse ano, a renovar, a respirar o projeto de uma outra forma, porque, normalmente, o foco de qualquer apresentação sempre é o artista, ou o grupo que se apresenta. E nunca se fala sobre o repertório ou o compositor que ele esteja se dedicando naquele momento, mas não existe o intérprete sem o compositor. A base toda está na música. Então, está na composição. A partir daquela composição, ou daquelas, você é que consegue construir um intérprete. E o intérprete em si, ele se desenvolve. Então, como a nossa função é fomentar sempre a cultura, o conhecimento cultural dentro do ambiente onde a gente atua, nós já fizemos, anos atrás, essa ação arrojada de trazer a música de alto nível, a música brasileira de alto nível, gratuitamente para a população. O que, naquele momento, lá atrás, falaram que era uma coisa absurda, não vai ter público, porque Egberto Gismonti não leva público ao ar livre, Wagner Tiso não leva público ao ar livre. E nós, mesmo assim, eu bati o pé e falei, nós vamos fazer, e nós tivemos uma média de público de duas, três mil pessoas por show, em média de 60 shows. Então, tem público para coisas boas. Porém, não se falava muito dos compositores. A minha intenção, esse ano, foi dar esse foco nos compositores. Ou seja, uma nossa homenagem aos compositores brasileiros. Claro, a gente espera que o projeto continue. Então, a gente fez uma seleção de alguns compositores. E a minha intenção era misturar um pouco de compositores, claro, jamotos importantes e compositores vivos e muito importantes para a história da música brasileira. Para mim, o que eu acho que é absolutamente valoroso é você dar esse acesso à população para falar sobre a obra daquele autor, aquele autor que é importante, foi muito importante, continua sendo muito importante, está vivo, está ali na sua frente. Então, eu acho que isso dá uma força para esse conhecimento do público que é muito grande. Então, a gente começa com um dos maiores compositores de todos os tempos do Brasil, que é o João Bosco. Só o João Bosco, gente. Começa com o João Bosco. Começa com o João Bosco fazendo repertório só João Bosco. Nossa! Vai ser pouco tempo, né? A gente vai ter que ficar muito cantando para a gente. João Bosco, inclusive, eu falei para ele, eu falei, João, eu preciso de um show de uma hora, mais ou menos. Aí ele respondeu para mim, ah, Maco, então não vai dar. Eu fiquei assustado e falei, por que, João, não vai dar? Ele falou, ah, porque eu preciso pelo menos de uma hora e vinte, uma hora e meia. Eu falei, você é João Bosco, é você quem manda. Só uma. Quanto mais, melhor. Se quiser ficar duas, a gente agradece, João Bosco. Não vai cansar, não. A gente fica lá, assim, com muito prazer. Então, é óbvio que a importância do João Bosco é notória. João Bosco fez 40 anos de carreira, ano passado, e eu acredito que praticamente todas as músicas do João Bosco são famosas, seja por causa dele, seja por causa dele próprio, seja por causa de tantos outros grandes intérpretes que gravaram a música dele. Então, ele é uma referência da música brasileira, fora que ele é um grande instrumentista. Essa é uma outra questão interessante, porque muitos compositores são compositores, mas ou não cantam, ou não cantam bem, ou não tocam bem. Então, também a minha preocupação era isso, de ter compositores que a gente homenageasse, mas que também fossem instrumentistas e que pudessem enfrentar o público cada caso. Então, a gente fez uma média aí de alguns compositores que... E acho que a programação saiu bem interessante, porque depois do João Bosco, eu gosto muito da nova geração, o chamado da nova geração da composição brasileira, e alguns, para mim, são tão geniais quanto o João Bosco, ou quanto o Luiz Melodia e outros. Nesse caso, o ano passado, eu homenageei o Tati, que veio a Azélia Duncan também, para cantar com o Tati, que para mim, o Tati é um herói, eu adoro o Tati. E outro herói meu, da atualidade, é o Wisnik. Adoro o Wisnik, sempre quis trazer o Wisnik para o Mezzo Cultural, e esse ano ele vem como homenageado, é um show da Nausette, onde o Wisnik estará lá, vai tocar, vai cantar também. Então, nós vamos fazer só um repertório Wisnik, e cantado por uma das nossas maiores cantoras brasileiras. Depois vai vir um show muito especial, na verdade, que é uma homenagem às cantoras. Desculpa, uma homenagem às compositoras. Às compositoras. Que vai ser... Vai ser... Dolores Duran, Sueli Costa e... Rosa Passos. Não vai ser mais a Rosa Passos, vai ser a Fátima Guedes. Esse é o furo que eu dou para vocês. Ah, então. Já vou explicar o porquê. A cómica estava errada aqui, vamos lá. Já vou explicar o porquê, calma. É Fátima Guedes, que é uma das nossas maiores compositores, que eu adoro também, e ela vai estar presente, para fazer essa participação no show. Em seguida, nós vamos ter uma homenagem aos compositores brasileiros, com um dos históricos da música instrumental brasileira, que é o Zimbotril, que, não sei se vocês sabem, mas o primeiro arranjo da Garota de Ipanema foi feito pelo Zimbotril. E a história do Zimbotril se confunde com a história da Elis Regina, porque eles começaram juntos. Então, assim, tem uma questão... Para mim, esse ano, o método gira sempre em volta da história da música brasileira. Eu poderia traduzir na palavra história o método cultural esse ano. Porque depois tem, no dia do nascimento do Vinícius, o show em homenagem a ele. Com a Maria Creuza. Eu falei, tem que ter alguém que foi intimamente e historicamente ligado. Algum das gravações mais históricas do Vinícius de Moraes, quem lançou foi a Maria Creuza. Ou gravou com ele, seja na Europa, seja em Buenos Aires, seja no Brasil. Alguns dos momentos mais históricos daquele momento. Então, é uma referência. E encerra com o Carlinhos Lira, que é o pai da Bossa Nova, junto com aquela outra meia dúzia de grandes genes da música popular brasileira, que juntos fizeram a Bossa Nova. E o Carlinhos Lira é outro que todo mundo conhece todas as canções dele. E um grande instrumentista. Então, a mudança da Rosa Passos vem por causa do jazz, que eu acho que você vai falar agora. Então, já que ele deu o furo, já falou aqui, então vamos lá. Esse é o Médico Cultural. A gente está colocando aí os endereços. Fiquem tranquilos, todo mundo vai ficar sabendo. A gente vai estar divulgando aqui. A mídia toda de Sorocaba, região, também faz a divulgação. E é de graça, sábado, 5 da tarde, no Campolim. Amei esse horário. Sei que o pessoal vai gostar muito também. É pontual. Isso é melhor ainda, porque ninguém merece ficar lá duas horas esperando, né? E tudo mais. A questão de respeito ao público, né? Então, vamos falar por que a Rosa Passos não vem. E vem Fatima Guedes, porque tem um festival pintando por aí. Qual que é a novidade, Marcos? O que foi decidido agora, esta semana, de que o Sorocaba Jazz Festival, que é o primeiro festival de jazz de Sorocaba, vai ser feito no início de julho. Vai durar oito dias. Começando, bom, nós vamos oficializar, mas é entre 4 ou 7 de julho até o dia 14 de julho. Então, com uma sequência de workshops para músicos, de palestras para leigos, sempre nós temos essa questão didática, de fomento, de formação de público, que eu acho que é importante. Vamos ter muitas apresentações, praticamente todas gratuitas, ou todas gratuitas, também a gente está vendo todas essas condições, e vamos pulverizar em vários lugares. A Rosa Passos, por ser a maior representante do jazz brasileiro, e uma das mais famosas cantoras de jazz no mundo, requisitada nos quatro cantos do mundo, ela irá abrir a temporada. E então, ficaria uma distância de poucos dias entre a participação dela no show e o show dela no jazz. E então, acabamos decidindo, e todo mundo em comum, um acordo de que era melhor fazer só um show, o do jazz, para não repetir o mesmo artista e tão próximo assim. Foi uma coincidência que aconteceu no último momento, e então eu imediatamente substituí com alguém do mesmo nível. A gente ganhou com isso, vai continuar tendo a Rosa Passos um pouquinho mais para frente e vem Fátima Guedes. Então, perfeito. Sem dúvida, era essa a ideia. Fantástico. Bem, vocês viram muita coisa, tem um site aí para vocês pesquisarem mais ainda, tem muita data de show, tudo lá organizadinho, bonitinho. E façam contato, mandem seus e-mails, mandem lá seus comentários, você acha o marco no Facebook, em todo lugar aí também, e prestigiem, porque a cultura está aí, produtor cultural, trazendo cultura de verdade para a gente, para todos nós, para todas as idades. Só tenho a te agradecer, parabéns, sucesso, mais sucesso ainda, e conte com a gente, a gente sempre está aí também junto com vocês. Espero ver todos vocês nas nossas apresentações e você também. Com certeza estarei lá. Já era fã de carteirinha, agora conhecendo-o pessoalmente mais ainda. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você, internauta, e você aí da TV Votorantim, e continue com a nossa programação. Até mais.